Bendy Bendy Ao trabalho Olá, Ana Minha bela africana Como gosto dessa mulher moçambicana E o prato favorito que ela gosta Arroja e gacana Ela não é uma xangana, nem uma zambesiana E tu a falare disso, eu falarei Mulher e perna fina Desde que a gente se conheceu Nosso love está com Yare, tipo Julieta Romeo Tu és minha baby, eu sou teu Na verdade o nosso love está com Yare, baby Na verdade o nosso love está a pipocar Por isso, baby, sem que haja certos motivos Não vou te deixar Nem pensar em te esquecer Eu vou morrer contigo, baby Velha, por isso ficas comigo Veja, teu selo está sempre chamando Não é por acaso, baby Que eu sempre te ligo Na verdade, é verdade, baby, que eu te amo Eu nunca vou Te deixar Sem que haja mesmo Certos motivos Certos motivos Eu nunca vou te deixar Sem que haja mesmo Sem que haja mesmo Certos motivos Certos motivos Certos motivos A minha forma de viver É de eu estar sempre ao teu lado Ficar um dia sem te ver Não aguento Porque eu gosto de um jeito de ser Baby, venha Me dá-te um abraço Fica distante de ti, baby Fico bravo Quando tu me beijas Eu fico loco O pior é quando tu me soubes Fico maluco A gente nunca separa Por fofoca A gente nunca separa Por confusão Mas sim Aceito separação Por traição Porque machucas Direito meu coração Baby Quando for assim Na verdade Eu não aceito perdão Baby Quando for assim Na verdade Eu mesmo não aceito perdão Eu nunca vou te deixar Sem que haja mesmo Certos motivos Certos motivos Eu nunca vou te deixar Sem que haja mesmo Certos motivos Certos motivos Certos motivos Eu nunca vou te deixar Sem que haja mesmo Certos motivos Certos motivos Certos motivos Eu nunca vou te deixar Sem que haja mesmo Certos motivos Certos motivos Certos motivos Estava no Estudio Record Estava no